É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, as bromélias gostam de ser plantadas em sol ou sombra. As bromélias que apresentam folhas mais finas e moles, geralmente são bromélias de sombra. Já bromélias que apresentam folhas mais fortes, em sua grande maioria, preferem sol. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.